Ah, vendo assim dá pra ver que tu pintou o cabelo. Não precisa anunciar, não. Fernanda, mete o filtro nesse cabelo aí pra ficar vermelho, rosa, azul, verde. Todo branco, platinado. Quer fazer o teste, ver como é que eu fico? Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Layla Compam, sou tradutora e intérprete profissional, criadora do Tradutor Iniciante. Tô aqui toda semana pra dar uma dica pra você que quer ser tradutor, pra você que ainda tá dando os primeiros passos. E hoje a dica vai ser pra galera que gosta aí de legendagem. Quem gosta de trabalhar com legendagem ou quem tem curiosidades, né? Às vezes a galera aí que gosta de ver um filminho legendado vai entender melhor certos aspectos aí da legendagem. Então fica ligado, fica ligado aqui no vídeo pra você entender tudo o que nós vamos falar hoje. Teve um dia que eu tava dando aula pros meus alunos do curso de legendagem e surgiu a seguinte dúvida. Professor, eu tava assistindo um filme e nesse filme tinha algumas cenas, era legendado, né? Eu tava assistindo no cinema, em inglês, legendado e tal. E algumas cenas tinham falas em espanhol. O filme, maior parte em inglês, algumas cenas em espanhol, era legendado também. Mas em algumas cenas em espanhol não aparecia legenda. E aí a galera começou a discutir e tal. E aí, quando eu ponho legenda, quando eu não ponho legenda, o que que eu faço? Então hoje eu vou explicar pra vocês se a gente tem que legendar ou não, o que tem que legendar, quando tem que legendar. Teoricamente, a gente tem que legendar tudo. Mas, às vezes, vai ter ali, por exemplo, uma cena de um personagem falando em um outro idioma. E aí pode ser espanhol, pode ser português, pode ser, sei lá, turco, chinês, japonês, alemão. Enfim, se não for para o personagem entender, a gente não legenda. Por quê? Para que o espectador tenha aquela mesma sensação do personagem. Se eu não me engano, um filme muito lindo, muito triste, ao mesmo tempo, se eu não me engano, o nome é A Vida é Bela. Tem umas cenas assim, né? Os judeus vão presos e aí vem os soldados alemães e eles começam a falar em alemão e ninguém entende nada. E aí, um dos presos lá, que é até um dos personagens principais, né? Ele finge ser o intérprete para o filho não perceber o que está acontecendo e tal. Enfim, o soldado alemão fala e não existe legenda ali. E quando o judeu começa a interpretar, né? Aí sim, coloca-se uma legenda, mas que não tem nada a ver com o que o alemão falou, né? Porque o cara está inventando mesmo a história. Mas a gente não legenda um soldado alemão, por quê? Porque é para dar a sensação que, tipo, ninguém, nenhum dos presos que estão ali estão entendendo. E nem a gente vai entender também. Bem, a menos que você saiba alemão, mas, vamos dizer, a grande maioria dos brasileiros não sabe alemão. E aí as pessoas vão ficar sem entender e vão ter que confiar naquela tradução que aquele personagem estava fazendo. Então, essa é uma forma, né? Esse é um motivo pelo qual a gente, às vezes, não legenda uma determinada fala. Outra possibilidade pode ser a pedido do próprio cliente, né? Eu, por exemplo, já trabalhei numa série chamada GPS, Guiados pelo Sabor. Uma top model brasileira. E um chefe porto-riquenho, Guiados pelo Sabor. Bem antiga. Passava na Multishow. Eu nem lembro, era uma modelo que fazia... Você lembra quem era, tia? Eu não lembro. Era uma modelo de GPS. Ai, gente, era uma modelo super famosa. Peraí. Famosa, famosa, não era, não. Não, era assim. A Pugliese, era ela? Não lembro o que era. Enfim, era uma modelo. Uma modelo famosa aí. E era ela e um rapaz. E esse rapaz era hispano. Eu não lembro de onde ele era, mas ele falava, assim, meio que um portunhol, sabe? Tinha hora que era só espanhol que ele falava, tinha hora que ele falava um português meio enrolado. Talita Pugliese. Certa resposta. Ah, tá. Mas ela é modelo também. É modelo. Ah, tá bom, então. Era essa aí. E esse rapaz, ele falava português, assim, muito enrolado. Tinha hora que era só espanhol, não tinha nada de português. E aí, pra não ter nenhum estranhamento dos espectadores, a agência me pediu pra legendar tudo que esse rapaz falava. Então, eu só legendava as falas dele. As outras falas eu não precisava legendar. As falas dela, as falas de outros brasileiros, eu não legendava. Mas as falas dele, eu tinha que legendar. Eu só não precisava legendar, por exemplo, quando ele falava assim... É, sim, né? Então, umas coisas assim, que tava claro, aí eu não precisava legendar. Fora isso, eu legendava tudo que era dele. Mas isso foi uma orientação que eu recebi previamente, antes de começar a legendar aquela série. Laila, essas informações vêm no script pra gente? Isso você legenda, isso você não legenda? Não. O script é simplesmente as falas ali, às vezes vem até uma descrição de cena, uma coisinha assim. Mas ali no script não vem nada falando que, ah, isso você legenda, isso você não legenda. Às vezes, no caso de uma fala estrangeira, pode até vir, dependendo do idioma. Um idioma assim, mais comum, né? Tipo, inglês, espanhol. Às vezes, vem as duas falas ali, transcritas no script. Mas, a gente tem que usar o bom senso, né? E analisar ali o enredo e ver o personagem tá entendendo ou não tá entendendo. Eu traduzo ou não traduzo, né? Você tem que usar o seu bom senso ali também. E, é... Mas fora isso, não vem nada escrito assim, ah, isso aqui você vai fazer ou não vai fazer. Entendeu? Você, como profissional, tem que saber o que você vai legendar e o que você não vai legendar, né? A menos que você receba aí uma orientação como eu recebi daquele cliente, daquela série em especial. Foi a única série, foi o único trabalho assim que me pediram pra... Não, você só legenda as falas dele, né? Foi bem, bem diferente, mas foi um trabalho assim que eu amei fazer. Passei muita vontade, né? Porque eu via muita comida gostosa e tal. Eu sempre pegando coisa de culinária pra traduzir, pra legendar. Alta sal, pimento. Enfim, foi um trabalho bem interessante de se fazer. Mas a gente tem que ter essa atenção. Agora, cabe a mim julgar por que foi legendado, por que não foi legendado? Não. Não cabe, porque eu não sei o que foi informado ao tradutor, ao legendador, daquele filme, daquela série, né? Pra ele fazer. Outra coisa que pode acontecer também é, de repente, o legendador vai, legenda tudo, e a gente envia o arquivo pra agência e na hora da revisão, da finalização, podem simplesmente olhar e falar assim, ah, isso aqui não precisa. E dão um delete. Eu geralmente indico aos meus alunos o seguinte, se você considera isso relevante, então vai legenda. Dentro dos parâmetros, né? Dentro das orientações todas lá que a gente trabalha, eu falo, é melhor você botar a mais e o cliente só apertar um botão pra deletar aquela legenda, do que o cliente voltar e falar assim pra você, olha só, você não legendou as falas tal, 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 tal. E você tem que incluir, tá? Então, às vezes, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Porém, porém, tudo que você fizer, você tem que fazer com uma intenção. Tem que ser intencional e você tem que saber justificar a sua escolha, tá? Você não vai fazer simplesmente, ah, porque eu achei que era mais fácil você só deletar se você não quisesse. Não, você tem que dar uma explicação. Não, olha, eu considerei isso relevante por causa disso e disso e disso. É igual quando eu trabalho questão de música com os meus alunos. Quando é que você vai legendar a letra de uma música? Quando você não vai legendar a letra de uma música? Às vezes, a música, a letra da música tem até a ver com toda a trama. Mas é necessário legendar aquela letra? Então, a gente sempre nos cursos trabalha essas questões e eu, particularmente, gosto muito de botar meus alunos pra pensar e falar assim, por que você fez isso? Por que você teve essa escolha? Por que? E eu quero que cada um justifique. Porque se o cliente resolver te perguntar o porquê de uma decisão, você tem que saber responder. Você tem que fazer aquilo ali com uma intenção e saber justificar caso ele te questione. Às vezes, ele pode até considerar errada a tua escolha, mas, de repente, dependendo da sua justificativa, ele vai dizer, tá, faz sentido. A gente aqui não trabalha assim, mas eu entendi o seu ponto de vista. Então, pode acontecer. Então, sempre que você fizer uma escolha, saiba justificar essa escolha. Não faz só porque, ah, vou fazer, vou poupar tempo, sei lá o quê. Faça porque existe um motivo, uma explicação lógica pra aquela escolha. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você tem alguma dúvida, você pode mandar pra mim aqui nos comentários. Usa a hashtag Tradutor Iniciante Responde, que fica mais fácil de eu ver. Ou então, manda pelo link que tem aqui na caixinha de descrição. Quem sabe a sua pergunta vira um vídeo que eu faço toda a última segunda-feira do mês, chamado Tradutor Iniciante Responde. E ali eu respondo uma dúvida sua. Semana que vem, inclusive, tem um Tradutor Iniciante pra vocês. Aguardem. Então é isso, pessoal. E, ó, se vocês ficaram curiosos com a questão da legendagem, quer trabalhar com essa área, quer entrar na turma, corre, porque as inscrições vão ficar abertas somente até o dia 30 de setembro, até o finalzinho do mês, tá? Então, até às 11h59 da noite do dia 30 de setembro, você consegue se inscrever nessa turma ainda esse ano. Se não, só no que vem. Um beijo pra vocês, muito sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.